A Música Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebro a minha vida, tenho tudo controlado Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebro a minha vida, tenho tudo controlado E todo dia fica, pensa a viver à vontade Vem a bonança só depois de toda a tempestade Tenho estado no foco sem nunca estar encostado Repara que o teu próximo não me vês afastado Tudo controlado, tudo dentro do meu contacto Está tudo contado, sem sequer estar contado Queres saber um pacto? Bro, eu fiz um pacto Está intacto, espero até sentir o impacto Saber da vitória, não sei o que é empate Salta a minha história, não digas disparate És tudo brilhante, sou mais tipo mate Queres ser arrogante, eu estou de checkmate A inveja é um vírus, mas não me contamina Ela corre-te nas veias e eu vejo-te a ruína Só penso no meu trajeto, construir o meu império E em tudo que me meto, leves sempre tudo a sério Por resto, és um fake G, deste fato um dejeto Não serás igual a mim, nem cobiso o meu projeto Olha a minha caminhada e todo o meu trajeto Aqui tenta a minha vida para que tu pudesse Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebre a minha vida, tenho tudo controlado Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebre a minha vida, tenho tudo controlado Raro, eu não paro, não, não para quem é bom Porque a arte sacra é raro, ilumina a multidão Se não estás ligado, então liga top front Porque a gente não para, até ter tudo há para troco Muito a falar, porque a dor corre mal Sabem que a paixão deles cria era o nosso pau Vim a subir montanhas, eles falam de degraus Não misturem deles com o berbigão do bal Não paro, meu derro, porque a bomba estourou Trago a arte assombrada, ainda mal começou A arte amarga que o povo aclamou A arte que brilha, que o sangue sujou Sou da borda dos gandinhos, educado como gringos Sempre a falar de crimes, onde os mamos são bem-vindos Tudo atrás de brindos, eu sou para trás dos meus drinos Eu não paro porque a vida são dois dias para o fim Isto é claro, eu não paro, eu vos matem com placa Sou peste, eu sou anti, sou traste, eu sou praga Sou panty e tântrico louco, eu sou mega Sou fogo, eu sou alma, eles são brega Sou bisco, eu sou fera, sou vinho da selva Quando presto a patela, comprei quem é fela Caguei na novela, você sou Nutella Eu não paro até a minujar do sabor dela Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebro a minha vida, tenho tudo controlado Só vou parar quando tiver uma vida a pago A preparar uma vida com tudo pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Celebro a minha vida, tenho tudo controlado Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o que me faz Vim a subir montanha, eles falam de grau, 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 grau Tô de cheque, mate, 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 mate Tô de cheque, mate, você não estás ligado, então liga, toca o frão, frão, frão Não vou parar quando tiver uma vida a pago Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Apesar de já ter tido esse dinheiro contado Tenho tudo controlado Apesar de já ter tido esse dinheiro contado